Isso vai mesmo, vocês sabem que eu gosto de fazer uma festinha Então vocês já devem estar imaginando o que vai acontecer Mas na hora certa, tá quase chegando a hora certa E vai ser insano A música nova também tá chegando na área Vocês estão perguntando bastante aí Já tá gravada Ai meu Deus, não sei se eu posso falar muito Mas não vai demorar pra sair também Game esse Fiuk na área pra galerinha Esse gamer, tá aí uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer Mas ainda não fiz, que eu não sei se eu fico com Sei lá, se eu tenho um pouco de vergonha Mas eu gosto muito de alguns jogos E vai saber O que vocês acham? Nossos caminhos, meu parceirinho Que Deus abençoe todos vocês Seguimores E eu também, né? Ei Não, mas falando sério, gente Eu já tomei a vacina Só que eu tô com um vídeo muito tosco Faz muitos dias que eu já tomei a vacina Mas se vocês quiserem muito Eu vou postar esse vídeo tosco Vocês vão querer Tem muita coisinha aí, graças a Deus Eu adoro receber presente Não vou negar E eu vou fazer um dia na semana Pra agradecer Um dia de recebidos Pra agradecer todas as marcas E todo mundo que tem me enviado esses presentes Que eu tô amando, inclusive Calma, ok Calma, parou Calma, beleza Tá bom, gente Já que vocês insistem Mas, ó É pra vocês me zoarem com calma, tá? Com cautela Por favor E aí E aí E aí